Tá aí o Chico mais uma vez gravando um vídeo aqui pra vocês, beleza pessoal? Tô tranquilo também, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje é um vídeo diferente aqui pra vocês, não é de The Sims, não é nada relacionado ao The Sims E sim de um outro jogo que eu amo, que eu gosto muito e que eu tô acompanhando informações Que é o Tomb Raider, na verdade Rise of Tomb Raider é o novo jogo da série que a gente vai ter Que vai tá saindo aí no final do ano E a gente teve muitas informações dele saindo durante aí esses meses E eu resumi e vou trazer aqui pra vocês de uma forma um pouco mais rápida e tudo mais Então vamos nessa, vamos começar a falar as informações Vou tentar ser o mais breve possível porque são bastante informações Enquanto isso vai tá rolando o trailer no fundo e algumas imagens também que foram reveladas Então vamos nessa E começando com a Game Informer que colocou muitas informações pra gente sobre o novo jogo da série E dentre elas informações muito importantes O jogo vai se passar na Sibéria, na cidade de Kittesh No qual os vilões da Lara vão ser membros de uma sociedade secreta chamada Trinity Que apareceu até no último jogo em uma das cenas que ela tenta se comunicar Por resgate numa torre gigante e tudo mais É uma cena muito bonita por sinal E lá eles falam que eles tão indo buscar ela e tudo mais E que lá tem um navio chamado Trinity Que eles vieram em busca desse navio chamado Trinity Então essa foi meio que o easter egg aí dos produtores pra tá colocando em Rise of Tomb Raider A Lara vai estar em uma viagem com um companheiro chamado Jonah Mayave E ela vai estar buscando por respostas sobre a imortalidade Depois de uma avalanche a Lara vai ficar sozinha e tendo que explorar ruínas Construir ferramentas e até montar armas Até uma otove vai estar presente no jogo A Lara terá de enfrentar lobos, ursos e também os membros da Trinity Além disso um novo sistema de stealth foi aprimorado Ela vai poder se esconder em arbustos, rochas E também mergulhar e escalar árvores pra poder se esconder dos inimigos E a quantidade de lutas são bem maiores nesse jogo do que no jogo anterior E também o gráfico está sendo capturado pelo processamento do Xbox One O que melhora ainda mais a movimentação do cabelo dela e as expressões faciais que já eram boas nos jogos anteriores Porém o modelo 3D da Lara vai continuar sendo o mesmo E quem faz as expressões faciais é a mesma atriz do último jogo Então ela vai continuar linda né Também temos imagens mostrando algumas armas que teremos no jogo Rise of Tomb Raider Além dessas armas clássicas que a gente já conhece né A gente vai ter também um arco e flecha envenenado Ou seja, eles vão envenenar ali os caras, vai ser muito da hora E também novas roupas que ela vai conseguindo conforme for avançando o jogo Rise of Tomb Raider vai ser a capa da revista do Xbox E lá a gente vai poder ter mais informações sobre o jogo E claro, eu vou cobri-las aqui no meu canal Mas algumas informações já foram divulgadas Entre elas é que haverá uma demo do jogo na E3 desse ano Em que mostra a Lara debaixo d'água ainda em direção ao inimigo Puxando ele pra baixo d'água e matando ele afogado Esse vai ser o início da demo Então parece que vai estar bem frenético essa demo Pra gente dar uma olhada em como que está a jogabilidade de Rise of Tomb Raider Assim como no jogo anterior A Lara vai ter que pegar madeira e peles de animais pra fazer o seu acampamento E uma forma mais realista de cura também foi trabalhada Agora ela poderá colher folhas e ervas pra se curar E também assim quando o jogador cumprir um desafio Ele vai receber um bônus que estão dentro das tumbas que ela vai estar examinando E essas foram as principais notícias de Rise of Tomb Raider Que saiu nas últimas semanas E aí, você gostou? Então não esquece de dar aquele seu like aqui Aquele seu favorito E você que quer acompanhar as notícias de Rise of Tomb Raider Se você não conhece o canal Chico Games BR Ele é basicamente de zoeira e muitos vídeos de The Sims Então se você gosta de The Sims você vai gostar desse canal E se você gosta de outros jogos também Porque agora eu estou começando a postar informações de outros jogos bem interessantes também Vídeos como esse de Tomb Raider Que vai sair mais informações de Rise of Tomb Raider E assim eu vou trazendo mais vídeos de Tomb Raider assim que possível E na E3 eu vou tentar cobrir muitas coisas, muitos jogos E fazer vídeos individuais pra cada jogos Pra poder trazer uma diferenciação aqui pro canal E é só na E3, vai demorar muito Mas a gente está aguardando isso Faz um tempo aí, já está na expectativa da E3 Porque esse ano tem muita informação legal Tem muito jogo bacana que está pra ser lançado Então eles vão fazer uma E3 épica Então se inscreve no canal pra você não perder nada aí de conteúdo Que vai sair aí de Rise of Tomb Raider E também não perder nada de The Sims Então aqui vai continuar muito top Vai continuar top Comente aí nos comentários o que vocês acharam Se vocês gostaram das informações E quer que eu continue trazendo os vídeos aqui de Rise of Tomb Raider E é isso, eu vou ficando por aqui Não esquece de dar aquele seu like Minhas redes sociais estão todas na descrição do vídeo pra vocês E até o próximo vídeo Fui!